Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande.